Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma questão aqui do nosso simulado para auxiliar de saúde bucal. Nossa questão é a questão 3 da banca Fundatec ano 2019. Qual a condição mais frequente encontrada em crianças com alto consumo de sacarose e higiene bucal precária? Letra A, fluorose. Letra B, câncer de boca. Letra C, traumatismo. Letra D, gengivite. E letra E, caridentária. Então aperta a pausa e aqui a gente vai responder a essa questão, beleza? Que depois a sua volta aí da pausa. Voltou? Beleza, então vamos lá. A nossa alternativa correta é a letra E, caridentária. Na verdade a caridentária ela é muito comum, todo mundo tão comum que pelo menos aí todo mundo já ou pelo menos você teve, já ouviu falar, ouviu quem tem. Caridentária é um problema sério, tanto que é. A principal causa da carie ela é a falta de higiene bucal adequada. Pois nesses casos o excesso de bactérias presente na boca e os restos de alimentos não são devidamente removidos, o que favorece o desenvolvimento de placas e caries. Além disso, o consumo exagerado de alimentos com açúcar, como bolos, doces ou biscoitos, são fatores que facilitam o desenvolvimento de bactérias nos dentes. Então, e essas bactérias acabam aí corroendo o dente, né? E não é uma coisa, uma doença muito favorável aí, né? E infelizmente é comum. Isso acaba prejudicando bastante a saúde bucal da população como um todo. Principalmente aí das crianças que acabam não escovando o dente direito. Então, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa questão, te vejo na próxima questão. Até mais. Ah, lembrando, se você quer as questões anteriores e também seguir aqui a playlist de uma forma organizada para os próximos vídeos, acompanha aqui na descrição a nossa playlist, nosso link da playlist. Combinado? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.